Há uma linha que separa a alta definição da outra definição. Há uma linha que separa uma grande oferta das outras ofertas. Há uma linha que separa o líder dos outros. A ZONE é líder em alta definição e tem a maior oferta de canais HD, com a melhor qualidade de imagem e o som mais envolvente. Iris by ZONE Fibra. Não é televisão, é a tua visão. A ZONE Fibra. Não é televisão.